Dá foto da Lidiane, por favor, 24 anos, trabalha de noite e dia para sustentar sozinha os cinco filhos. Ela saiu cedo para trabalhar, no fim da tarde liga para a mãe, pede para ela cuidar das crianças até a volta. Mas quem disse que Lidiane apareceu? O sumiço da filha de uma hora para outra encheu a Adriana de responsabilidade e preocupação. Enquanto cuida sozinha dos cinco netos, ela se desespera ao imaginar o que pode ter acontecido com Lidiane. É difícil não ter notícia dela, nunca ficamos assim sem se falar muito tempo, né? Ela nunca ficou assim, nunca ficou, deixou de falar, nunca desapareceu assim, né? Qual que é o seu grande medo depois desse tempo? Ah, não sei, ela não está viva, né? Ou está sendo judiada, não sei lá, o mundo hoje está tão doido, né? A jovem de 24 anos trabalha dia e noite para sustentar sozinha os filhos. Apesar de muito trabalho, se afundou em dívidas, que agora podem ter relação com o sumiço. Essa prima sabe bem o que Lidiane vem passando. Elas são vizinhas em Carapicuíba, na Grande São Paulo. E são dívidas? É homem vindo cobrar de moto, é ligação no telefone, é mesa, é armário que ela comprou, é curso, tudo o que ela não pagou. As relações amorosas também preocupam. Uma semana antes, Lidiane enviou para a prima essa tela com as mensagens de um rapaz que ela conheceu pelas redes sociais. Ele demonstra irritação por Lidiane ter desistido de encontrá-la novamente. Reclama de ter ficado esperando por ela no carro. Mas ninguém conhece este homem. Tudo que se sabe é o primeiro nome dele, Renato. A jovem sempre foi discreta quando o assunto era a vida amorosa. A avó nem sabia que ela tinha encontros depois de sair do trabalho. É estranho. Ela nunca fez isso, trabalhadeira, trabalha direitinho. Nunca fez isso, trabalha três vezes por semana, quando a mulher pede para ir no sábado, ela vai trabalhar direitinho. Nunca pensou em sumir assim, não. Lidiane é a filha mais velha de Adriana e sempre foi motivo de orgulho pela dedicação à família e ao trabalho. Não saber, né, o que está acontecendo, porque ela sumiu, né, o que foi que aconteceu. Ela nunca ficou sem dar notícia, sem ligar os filhos, né. É a vida dela, os filhos dela, né. A mãe percebeu o sumiço da filha depois de receber uma mensagem da própria Lidiane. A jovem pedia para a Adriana cuidar dos netos. Foi no início da noite de segunda-feira. Naquele horário, a Lidiane deveria estar voltando do trabalho. Até aquela hora, quem cuida das crianças é uma babá. A Adriana imaginou que a filha teria algum compromisso, algum encontro amoroso. Ficou cuidando dos netos, só que com o passar das horas percebeu que algo havia acontecido. A Lidiane não respondia mais as mensagens, nem atendia o celular. No dia seguinte, a Adriana descobriu que a filha havia faltado ao trabalho durante todo o dia. Ela tinha ido fazer um bico à noite, olhado uma senhora no hospital, que a gente também não sabe onde é o hospital. E de lá ela iria para o trabalho. E não foi nenhum dos dois. Não apareceu. Não, no hospital a gente não tem contato, não sabe, porque foi uma coisa que ela combinou fora, né? E aí ela saiu dizendo que ia perceber, né? Olhar essa senhora no hospital. E no trabalho dela, realmente ela não apareceu, né? Que era na manhã do dia seguinte. É. E a patroa dela disse que ela é muito regrada, né? Como eu disse, ela é muito responsável. Ela aparece sempre no horário. Se ela atrasar, ela liga avisando, né? E nesse dia ela não apareceu lá. Durante o dia, a Lidiane é diarista na casa de uma família. E à noite, acompanha idosos internados no hospital. Depois do sumiço da jovem, a mãe da Lidiane veio até a casa dela em busca de alguma pista. Revirou o armário. E percebeu que a jovem não levou sequer uma peça de roupa. Aqui a impressão que se tem é que a Lidiane saiu às pressas. Mas tem bagunça pra todos os lados. Só que o que mais preocupa é que quando a mãe da Lidiane estava aqui, um homem chegou de moto no portão. Ela foi até lá pra saber o que era a visita inesperada. O homem disse então que veio até aqui pra cobrar uma dívida da Lidiane. E a família descobriu que ela deve também pra outras pessoas. Na última mensagem que enviou para a mãe, Lidiane pede que ela pegue o salário dela com a patroa e dê 500 reais pra pagar um credor. A jovem não diz o nome. Cita apenas que uma das tias sabe quem é. Mas a prima acredita que Lidiane deve pra mais gente. Pelo fato de ter vindo muita gente aqui cobrar ela, muita pressão ligando no telefone. Quanto o nosso, quanto o dela, muita gente cobrando. Eles descobrem até o telefone dos parentes. E sumiu da minha mãe, da minha prima, da minha avó. Eles ligam 24 horas. Toda hora ligando e nós falamos. A Lidiane não tá aí. Eles 24 horas ligando, insistindo. A Lidiane mora lá atrás daquele morro. Ela e os cinco filhos. A jovem foi abandonada pelo marido há cerca de dois anos. O ex não paga pensão nem visita as crianças. Pra dar conta da criação dos filhos e ainda trabalhar, a Lidiane precisa pagar duas pessoas. Uma é a babá que fica na casa e a outra leva e traz as crianças mais velhas. Os filhos têm entre 1 e 13 anos de idade. Só que a Lidiane resolveu se mudar aqui pra um local bem ao lado da mãe dela. Essa casa aqui, parede com parede, apenas esse portão divide as duas casas. Desse jeito, a mãe da Lidiane poderia cuidar dos cinco netos enquanto a jovem trabalha. Ela tinha marcado de conhecer o imóvel de visitar a casa nova dois dias depois do desaparecimento. Tava empolgada com a ideia. Até porque a mudança pra cá significaria economia. Já que a Lidiane não precisaria mais pagar as duas jovens que ajudam ela na criação dos filhos. Agora que as dívidas foram reveladas, a família começa a suspeitar que a mudança de casa também tinha o objetivo de fugir dos credores. A mãe descarta o envolvimento do pai dos cinco filhos de Lidiane e o sumiço. Eles se separaram há dois anos, depois de muitas brigas. Apesar do relacionamento conturbado, cada um seguiu um caminho diferente após a separação. Para evitar novas confusões, a jovem até desistiu de cobrar na justiça o pagamento da pensão das cinco crianças. Com o pouco que sobra do salário, Lidiane ainda ajuda a avó. Ela me ajudou a operar das minhas vistas, porque eu perdi das duas vistas, né? E aí ela fez um dinheiro emprestado lá no shopping, onde eu recebo, também tô devendo lá, não pude ajudar ela em nada também. E ela fez uma conta também aí, comprou esse armário quando ela veio pra cá, que ela não tinha nada, tomaram todas as coisas dela, comprou essa mesa com cadeira, ficou apertada de conta, né? Deve ser isso também. Eu não consigo dormir, porque o pensamento não descansa a mente, né? Não para de pensar o que ela tá fazendo, se ela tá dormindo, se ela tá em algum lugar. Eu não sei, eu não sei o que pensar, não sei o que fazer, né? Quando mãe desaparece, deixa a situação mais grave, porque nenhuma mãe vai embora e deixa os seus filhos porque quer, concorda, Percy? Exatamente. Mãe que é mãe, né? É um vínculo muito forte, a maternidade é sempre um sonho, um desejo, e cuidar dos filhos, para assumir misteriosamente, e as crianças não entendem, querem a mãe, e não tem respostas para muitas perguntas que fazem toda hora, todo dia.